A UPA da rodoviária em Guarujá está sob gestão de uma organização social. Já contratou 200 profissionais para atender a população. Além disso, a unidade está de cara nova. Vamos conferir. O PAN da rodoviária é a unidade referência em atendimento na cidade. Ao todo, cerca de 5 mil pacientes passam por aqui todos os meses. Autoridades se reuniram para a cerimônia que marca a nova fase. Obviamente com a reforma da infraestrutura elétrica, hidráulica, sanitária, climatização, equipamentos totalmente novos, mobiliário, dá aquilo que a gente tem buscado em saúde que é o acolhimento, é a humanização. Todos os ambientes da unidade foram reformados. Além disso, cerca de 200 profissionais da área da saúde foram contratados, o que aumentou o atendimento em 40%. Equipes médicas completas, enfermagem, paramédicos, remoção, isso obviamente deu uma qualidade muito maior. Segundo o coordenador técnico, a reforma atende as reivindicações da população. Diminuímos o tempo de espera para o atendimento, diminuímos o tempo de observação no leito, informatizamos toda a unidade, então está muito mais rápido, está muito mais fácil, de fácil acesso. Temos uma classificação de risco na porta, ou seja, só vai esperar realmente quem precisa, então quem precisar da urgência e da emergência vai ser atendido rapidamente. As obras na principal unidade foram realizadas em tempo recorde. As obras começaram em meados de fevereiro e foram entregas na data de hoje. Então, praticamente três meses de obras. A Domestika Alba, que mora na região há mais de 20 anos, comemora a nova fase no atendimento. Está bem melhor, porque antigamente era um atendimento melhor também. Se espera a população, diz que esse atendimento melhore ainda mais, e que as pessoas sejam atendidas na unidade de pronto atendimento pediátrica. 24 horas, esta unidade que agora, com a gestão e com as reformas, pode atender a população de Guarujá.